I always get callin' the rain 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 Não sei se sente Talvez para só tem cabeça que mente Será que sente? Quando a chuva não cai morrer se mente Ou sei que sente? A natureza cobra até os dentes Ou vou morrer de Isso vai dar pra se pintar são por aqui Evaporação, fumo, gasoso subir Mas só chegar longe da condensação, posso cair Posso cair de posse Wow, pareço walls no fim Minha vida é cru e não aciclando zumbi É tempestada que eu tô feita quando chamas pra mim Na zona tá aqui Olha essa chuva cair I always get callin' the rain I always keep callin' the rain I always keep callin' the rain I always keep callin' the rain Dizem quando ela chega eu só se conto nas nuvens Procurei por ela lá no rei do Anubis Caso fosse miragem do Sahara Nosso clima não mudava a nossa terra Era fértil pros opens Mas diz que seu nerd não é rapé Corri e renasci tudo a pé Só foda o homem do meio Mentalidade vem-se da hora vem de onde vem Manos querem fazer chover dinheiro arronada cai do céu e canto Roube teu amigo ou era Alimentaste essa era Agora sou a gana matar o bichinho Mostro luna de corda no pescoço Mas vou meter no pescoço Fá mostrar que preto brilha conversar Aqui maldade não falta Será que a chuva vem da cara se manda Tchau 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 Tchau